Estando me voves Val, dá oi pro pessoal Val, dá oi pro pessoal Oi Bora fazer as perguntas, tá? Tá, Val E o que você faria, Val Se eu e você trocássemos de corpo? Val, fala o que você faria, Val De que? Se eu e você trocássemos de corpo Era bom Era bom por quê? Eu ficava no seu corpo Ou você ficava no meu? Ah, e eu ia aprender a cozinhar As comidas mais boas Bora para a próxima pergunta Val O que você faria, Val Se você tivesse que cozinhar a mesma comida? Qual seria essa comida que você tivesse que cozinhar? Não, Val Tem que ser uma Tá, Val Bora para a próxima pergunta Val O que você faria, Val Se você tivesse que comer a mesma comida para sobreviver Qual seria? Eu também amo carne Porque carne é muito bom Eu concordo com você Se eu tivesse que comer a mesma comida Ia ser ovo americano e carne Porque eu amo ovo americano Ovo americano é muito bom Então, Val Bora para a próxima pergunta Pensar que pergunta eu posso fazer para a senhora Val Se uma barata fosse presidente Qual a primeira coisa que ela iria mudar? Vem sair, Val Qual a primeira coisa que uma barata iria mudar Se ela fosse presidente, Val Val bugou Esse foi a entrevista da minha avó Tchau para a galerinha do meu canal Tchau 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 Tchau